Abertura Cecílio Bejarano do Paraguai, Luiz Júnior, eu falava ontem com o Rivaldo, o Rivaldo disse que a gente espera que os jogadores, principalmente o Rivaldo possa encontrar uma posição junto ao amoroso e o Ronaldo para poder dar essa força maior ainda ao ataque do Brasil O árbitro é Gustavo Mendes Vanderlei disse que tem um certo receio Na semifinal desta Copa América Sai desse jogo o adversário do México Mendes vai até o Dida Vai até o gol do Brasil Rapito Juiz Saída brasileira Valendo uma vaga nas semifinais Roberto Carlos, Copa América 1999 Primeira tentativa com o Zé Roberto E a falta, Zé Roberto jogando aqui pela esquerda pode fazer jogadas de ultrapassagem com o Roberto Carlos, não Júnior? É, o Vanderlei inclusive comentou ontem com a gente dessa importância do Zé Roberto se juntar ao Roberto Carlos por esse lado aqui Primeira falta da partida Roberto Carlos na cobrança levanta A sobra brasileira Cafu, bom toque para o Rivaldo Ronaldo pede Amoroso também Rivaldo voltou à jogada Brasil vai trabalhando na entrada da área com o Zé Roberto de costas para a marcação Errou o passo para o Flávio A Argentina domina a bola pela primeira vez na partida Pochettino tocou na frente Ortega, Palermo E a defesa do Dida Um minuto no primeiro tempo Normalmente contra os sul-americanos o Brasil de Vanderlei Luxemburgo faz em média 13 faltas por um jogo Mas contra a Argentina que evidentemente é outro time sul-americano Muitos sobe para 32 faltas O Zé Roberto com a sobra na entrada da área para o Ronaldo Caiu, chamou a falta O juiz não deu Ariel Ortega O Burrito Ortega Foi expulso contra a Holanda Deu uma cabeçada no goleiro Van der Sar Cumpriu três jogos de suspensão Riquelme abriu na esquerda Sorin Ortega Faz o levantamento para o Palermo Ele é bom no jogo aéreo Aí está Martim Palermo Atacante do Boca E o Vanderlei já levantou rapidamente e voltou a sentar dizendo que estava errado A marcação acabou sendo feita pelo Roberto Carlos que é muito mais baixo que o Martim Palermo Ele vai procurar na verdade fugir um pouco dos zagueiros caindo em cima dos laterais no caso o Roberto Carlos e o Cafu na hora que tiver o cruzamento Zero Brasil, zero Argentina dois minutos no primeiro tempo Brasil tentando mais uma vez pela esquerda com o Zé Roberto Ele pediu um toque de mão sai jogando Roberto Ayala o Rito Ortega é um jogador de muita habilidade fazendo lançamento para Martim Palermo João Carlos ganha Riquelme pediu a falta A Argentina tem os dois jogadores com a capacidade muito grande de organizar e de criar é o Riquelme e o Ortega vai ter que ter uma marcação um pouco mais encostada por parte do Flávio Conceição e também do Emerson para evitar esse jogador de trabalhar com muita liberdade aliás hoje no hotel o Flávio falava justamente isso que ele vai ser encarregado da marcação em cima do Riquelme três minutos no primeiro tempo zero para o Brasil zero para a Argentina México, Chile e Uruguai já estão classificados para as semifinais Sorin tentando a tabela olha aí o Riquelme na entrada da área tentativa para o Sorin no bate e rebate a sobra da Argentina Ortega insiste Roberto Carlos foi traído pelo kick da bola Ariel Ortega desarmado Brasil bota agora a velocidade no contra-ataque e a falta no Rivaldo eu vejo o lance no detalhe para você aqui no Sport TV a bola já está em jogo Cafu este é Ronaldo Rivaldo acabou perdendo a bola mas a sobra é do Ronaldo a sobra é brasileira ele domina na entrada da área arrisca de longe Burgos bateu roupa o Burgos é um goleiro muito inconstante foi titular do River perdeu a posição para o Bonanno voltou a ser titular e como o Roa parou de jogar Burgos ganhou a vaga de titular da seleção argentina aliás ele vai para o Mallorca vai jogar justamente no lugar do Roa 4 minutos no primeiro tempo Zé Roberto 0 Brasil 0 Argentina Rivaldo 0 Roberto Roberto Carlos passou pediu 0 Roberto não viu agora sim achou o Roberto Carlos sai o cruzamento na direção do Amoroso temos quase 5 minutos no primeiro tempo Javier Zanetti não evitou a saída da bola a torcedora apreensiva olhando preocupada passamos dos 5 minutos 0 Brasil 0 Argentina aqui no Sport TV Roberto Carlos cobrando o lateral na marca do pênalti olha a sobra tiro de meta no chute do Emerson reveja o chute do Emerson aqui no Sport TV o canal campeão Riquelme Cafu sai o cruzamento o Dida João Carlos tocou de cabeça antes do Dida Sorim Riquelme Sorim Sorim já jogou no meio do campo é um jogador que tem habilidade voltou a lateral esquerda sua posição de origem mas já foi jogador de meio campo também da mesma forma como o Zanetti pelo lado de lá 6 minutos 6 minutos primeiro tempo 0 a 0 Brasil e Argentina Ayala Walter Samuel Brasil mais recuado no início da partida e a falta a favor da seleção da Argentina falta do Flávio Conceição o Vanderlei pedindo atenção com 14 Maurício Pochettino vem tentar a cabeçada aí você vê Martinho Palermo aí ele tá como a gente falou Luiz a colocação dele é em cima do Roberto Carlos entendeu tem que fazer uma marcação homem a homem tipo o Antônio Carlos ou João Branca a bola perigosíssima pro Martinho Palermo entendeu não pode ser essa marcação por zona ainda mais que ele é muito mais alto do que o Roberto e vai levar sempre vantagem você tá vendo que ele só não chegou na bola por uma questão de sorte da mesma forma ele vai fazer quando a falta for na direita ele vai cair em cima do Cafu então o que ele tem que fazer ou o Antônio Carlos ou o João tem que fazer essa marcação homem a homem e deixar o Roberto Carlos mais na sobra Bruno tá agitado o Vanderlei hein Bruno tá bem agitado e reclamando muito da defusa da brasileira pedindo que os seus jogadores terem mais atenção especialmente com o que o Júlio se refere agora ao Palermo Flávio ganhou agora do Riquelme Simeone Ortega Riquelme sete minutos no primeiro tempo o que o Vanderlei esperava vai realmente acontecendo as bolas vão passando pelo Riquelme mas ele é o jogador de maior é o ponto de referência da seleção argentina Zanetti marcado pelo amigo Roberto Carlos os dois foram companheiros no Internacional e de Milão oito minutos no primeiro tempo a bola é argentina Pochettino olha o toque de cabeça Tilda cabeçada do Gonzales bom lançamento do Simeone Gonzales tentou encobrir o Dida Ronaldo três na marcação falta a favor do Brasil o Simeone foi companheiro do Ronaldo no Internacional os dois se conhecem bem o Ronaldo conhece todas as manhas toda a catimba do Diego Simeone Ronaldo tentou o giro acabou desarmado Zanetti toca com Burrito Ortega Simeone Samuel Gonzales caiu pela esquerda Palermo se movimenta na frente lançamento para o Sorin temos quase dez minutos no primeiro tempo há um time melhor o jogo é igual a Argentina tomou a iniciativa quando tem a posse de bola com a movimentação muito grande dos três homens de meio campo e isso cria uma certa dificuldade na marcação dos jogadores brasileiros que estão marcando mais por zona eles não podem acompanhar os jogadores homem a homem a não ser quando esses jogadores saem da frente da defesa da seleção brasileira para virar mal o jogo Brasil ganhou a Copa América cinco vezes a Argentina tem 14 títulos Brasil marcou 31 gols na Argentina a Argentina fez 49 gols no Brasil Rivaldo chamando Roberto Carlos botou na frente Pochettino usa o corpo foi empurrado pelo Roberto e a Argentina é a única seleção do mundo que leva vantagem no confronto direto contra a seleção brasileira foram 30 vitórias até hoje contra 29 vitórias no Brasil Maria Ortega com espaço Riquelme chamou Palermo na frente Gonzales vai para Sorin ele bate cruzado gol é da Argentina Sorin a bola desviou e traiu o Dida Sorin faz 1 para a Argentina 0 para o Brasil 10 minutos no primeiro tempo reveja a bola desvia no João Carlos engana o Dida Sorin 1 para a Argentina 0 para o Brasil Junior você viu que ela desviou no João Carlos ele não conseguiu rebater essa bola a Argentina faz dos seus dois laterais o Sorin e o Zanetti mais jogadores de armação também se juntando a Ortega e Riquelme que são jogadores que procuram criar com isso tem sempre um número superior de jogadores na hora que eles tem a posse de bola não dando chance muito a essa marcação da seleção brasileira tem muito jogo ainda Luiz estamos apenas no início amoroso impedido vamos ao detalhe no gramado Bruno Volosch e essa é a primeira vez que a equipe do Bonnerville Luxemburgo sai perdendo na competição e agora tem que se ver como que vai se sair a seleção tendo essa situação pela primeira vez na frente o Brasil sai pela primeira vez o reputo perdendo o Sorin que tem 23 anos e joga no River Plate Luiz chegamos agora a 12 minutos no primeiro tempo Javier Zanetti Burrito Ortega quase como um ponta direito do Ortega ele procura ocupar essa faixa direita do campo aqui na hora que a da seleção argentina tem a posse de bola Martim Palermo bateu pro gol o Vanderlei irritadíssimo conversando com o Condini berrando pro time ter consciência o que está tendo uma dificuldade muito grande na saída de bola quando a bola começa a ser preparada ainda mais quando está lá com o Dida eles não estão conseguindo sair com essa bola na base do toque porque a marcação da Argentina ela é muito boa naquele setor Ortega 1 para a Argentina 0 para o Brasil agora o Vanderlei pedindo pro time chegar junto Ortega falta do Zé Roberto esse é Sorin Copa América 1999 valendo uma vaga nas semifinais último jogo entre o Brasil e a Argentina vitória foi da Argentina Cláudio López fez 1 a 0 no Maracanã cartão amarelo Gonzales reclama cartão amarelo para Samuel aí você confirma o cartão para o Samuel Rivaldo tenta na habilidade foi desarmado Javier Zanetti jogador de muita explosão ele aposta a corrida ganha do Zé Roberto Zanetti bateu sobre o gol de Dida tiro de meta para o Brasil vai Bruno é não Júnior só para dizer que o Vanderlei continua muito irritadíssimo irritado né e tentando acertar o posicionamento do lado esquerdo da defesa do Brasil Roberto Carlos Antônio Carlos Júnior a verdade é que a seleção da Argentina parece que está com mais personalidade do que a seleção brasileira inclusive nas jogadas individuais né os jogadores argentinos estão tentando a jogada com muito mais consciência com muito mais tranquilidade enquanto os brasileiros ainda não conseguiram ainda fazer isso Ronaldo 2 na marcação Ronaldo insiste briga ganhou na raça Ronaldo 14 minutos no primeiro tempo 1 para a Argentina 0 para o Brasil bola para o Cafu ele divide cai na grande área pede um pênalti sai o cruzamento Emerson cruzando Amoroso impedido claro o impedimento do Amoroso Amoroso foi convocado 8 vezes disputou 11 jogos e marcou 8 gols evidentemente Luiz quando a gente se refere a desvantagem do Brasil contra a Argentina no caso será a única seleção do mundo a gente se refere a seleções de grande porte digamos assim dessa maneira você está revendo o lance do Cafu penalti na sua opinião Júnior na entrada do Roberto Ayala era difícil até porque a jogada não ficou muito clara né Luiz o Brasil vai ter que superar inclusive ele dá um toque no Cafu está vendo no pé do Cafu mas a jogada é muito muito confusa não fica muito clara para o próprio juiz e a seleção brasileira vai ter inclusive que superar como a Argentina está na vantagem nesse caso não que realmente ele levou um bico ali o Ayala mas dessa cera dessa característica que é da seleção argentina de segurar o jogo de fazer passar o tempo principalmente quando está em vantagem Sport TV o canal campeão Filha de Palio o mais seguro da categoria Sorin passamos dos 16 minutos no primeiro tempo 1 para a Argentina 0 para o Brasil Copa América Riquelme passou pelo Flávio Emerson aperta Riquelme Flávio volta a marcá-lo bola é brasileira Cafu Flávio Conceição Zé Roberto Rivaldo Amoroso dispara pela esquerda lançamento para ele Ronaldo se posiciona na grande área Amoroso limpou Ortega Palermo João Carlos Cafu passou na direita Rivaldo levantou a cabeça viu Cafu Sorin subiu escanteio para o Brasil e a Argentina até esse momento com 10 agora com 11 Luxemburgo treinou muito durante a semana pediu até que o treino não fosse filmado jogadas de escanteio são jogadas no primeiro pau ou cobranças mais curtas aquela bola no primeiro pau cabeceada para trás se essa bola for bem batida ela dificulta para qualquer defesa eu acho que o Brasil tem jogadores bem altos ele coloca o Roberto Carlos do lado de lá para fazer essa batida aproveitando o Rivaldo ali no primeiro pau para desviar João Carlos fica na entrada da pequena área Roberto cruza na direção da entrada da pequena área tirando o Burgos reveja a saída de Burgos primeiro tempo 17 minutos 1 para a Argentina 0 para o Brasil Rivaldo perdeu Riquelme Ortega marcação é do Ronaldo o Ronaldo chega comete a falta no Ortega bandeirinha está perfeito porque o Ortega segurou a camisa do Ronaldo a gente vai ver agora aí no replay está vendo ele vai puxar o cartão aqui está com cartão na mão e vai dar o cartão agora para o Ronaldo para dizer para ele não apitar o jogo que ele vai fazer agora se não falar com bandeira você confirma o cartão para o Ronaldo 1 a 0 Argentina Junior é um resultado justo é aproveitou uma jogada que era até despretenciosa né Zé Roberto Ronaldo pediu a falta bola para Ronaldo força a tabela pelo meio Zé Roberto com a sobra Javier Zanetti González bota a velocidade no contra-ataque a Argentina Sorin passou totalmente livre na esquerda Martim Palermo pede o cruzamento bola para o Palermo agora eles fizeram a marcação certa está vendo Roberto Carlos foi para dentro da área e o Antônio Carlos encostou no Palermo para poder disputar com ele essa bola Candinho falava Júnior que o Palermo teria dificuldade de encabecear a bola por causa do olho que ele sentiria dor é mas ele tem quer dizer uma maneira inclusive de poder chegar nessa bola lógico que se ela tiver do lado do olho machucado fica difícil mas se essa bola vier cruzada de uma maneira ele tem como tirar vamos dizer do lado machucado Cafu não tem ninguém do Brasil dentro da grande área Sorin 19 minutos no primeiro tempo 1 para a Argentina 0 para o Brasil quarta de final da Copa América 1999 Sport TV transmite para você trazendo todos os jogos da competição boa antecipação do Zé Roberto Rivaldo Rivaldo tocando para o Roberto Carlos Ortega na marcação passamos agora dos 20 minutos Sorin fez o gol da Argentina Ronaldo amoroso Ronaldo pede a devolução amoroso driblou falta o juiz não deu mandou seguir deu vantagem Rivaldo bateu burgo soltou a sobra é do Cafu chute cruzado a pressão é brasileira Emerson Gonçalves ganha falta do Emerson o Burgos é um goleiro inseguro o conchute violento cruzado mas o Burgos para os próprios argentinos é um goleiro inseguro essa bola não era fácil também para defender então é diferença a Argentina joga na base do conjunto no toque de bola evitando muito as jogadas individuais enquanto o Brasil faz o contrário procura mais jogar em cima das jogadas individuais o que não está conseguindo infelizmente pelo menos até agora passamos dos 21 minutos no primeiro tempo 1 para a Argentina 0 para o Brasil está vendo a dificuldade para sair com a bola que é a marcação que eles estão fazendo quer dizer você tem que abrir o jogo tem que sair um para cada lado para que você deixe o Palermo no meio dos dois zagueiros e adiantar um pouco os laterais saindo o homem do meio para vir receber essa bola João Carlos Ronaldo tirou o Ayala Amoroso se apresentou o Ayala desarma Ronaldo que divide está vendo o que eu estava falando em relação a jogada individual ele tinha duas opções de toque de bola ele preferiu a jogada individual outra vez Rivaldo Amoroso dispara Rivaldo tentou a jogada individual deu o Simeone e a Argentina joga na base do toque é o Simeone tem o Gonzales passando na esquerda Simeone com a bola dominada para o Gonzales condição legal na grande área bateu foi travado na hora do chute um para a Argentina zero para o Brasil de Vanderlei Luxemburgo revejo o chute do Gonzales bem cafu novamente preocupado com o quator do Vanderlei no meio do Ayala fazendo um alongamento ali na panturrilha Luiz ele deve estar com um problema o Brança Dias já tem o Dida houve a cabeçada do João Carlos de novo antes do Dida ele está pedindo para o Dida gritar jogada já aconteceu duas vezes essa bola batida forte no primeiro pau também não pode esperar um pelo outro não o Dida acabou de fazer um gesto com as mãos ali de toque de tocar a bola Zanetti consegue o espaço saiu com a bola Javier Zanetti jogador do Internacional e de Milão tiro de meta para o Brasil mas está aí vendo aí o Zanetti temos 23 minutos 1 para a Argentina 0 para o Brasil a última vitória do Brasil sobre a Argentina em Copas Américas foi no Maracanã 2 a 0 em 89 com gols de Bebeto e Romário segundo Bebeto um dos gols mais bonitos da carreira dele com a certeza aquele roleio né Zé Roberto na jogada individual Rivaldo ficou esperando Pochettino se antecipou bem Simeone com espaço Ortega joga muito Riquelme Zanetti a Argentina com calma vai trocando passes 1 para a Argentina 0 para o Brasil aqui no Sport TV Ayala o torcedor argentino grita olé Pochettino Ortega Antônio Carlos último toque foi do Zanetti Emerson e Flávio para vocês marcarem mais em cima o jogo tem razão ele não pode dar espaço para jogadores como Ortega e Riquelme isso a gente já falou inclusive porque são jogadores de rara habilidade Pochettino Ortega se viu a bronca do Bandelein com esta falta que foi marcada Copa América 99 transmissões especiais para você mais de 3 horas Rivaldo amoroso falta de Simeone cartão amarelo para ele para ele ele sabe bater está sentindo amoroso Simeone diz que não você confirma o cartão Sorin ganha no alto do Cafu Gonzalez Sorin esse é um posicionamento errado uma bola que sai aqui de trás para o Cafu disputar na cabeça lá na lateral direita o que acontece ele passa da linha da bola e jamais vai deixar de ser uma jogada surpresa já que ele já está nessa posição quando a bola chegar por lá João Carlos Zé Roberto se livra da falta tem 4 argentinos perto ele forçou a jogada Ayala se antecipa Riquelme Zé Roberto Rivaldo 1 para a Argentina 0 para o Brasil de Rivaldo Rivaldo está disputando a sua primeira Copa América ganhou na boa Zanetti adiantou demais volta do Zanetti no Flávio Zé Roberto Brasil tem pressa amoroso Flávio Conceição vai bater de muito longe houve o desvio Burgos evita a saída da bola e a gente falava no retrospecto na Copa América até agora Luiz Carlos foram 29 jogos entre o Brasil e o Argentina o Brasil venceu 7 vezes houve 7 empates e 15 vitórias da Argentina os dois últimos jogos entre o Brasil e a Argentina em Copas Américas terminaram nos pênaltis 27 minutos no primeiro tempo 1 a 0 Argentina gol de Sorin a bola está com ele sai o cruzamento Dida e no caso de hoje o jogo é no campo neutro foram 12 partidas o Brasil só conseguiu uma vitória foram 10 vitórias da Argentina com um empate no Uruguai em 95 houve um empate por 2 a 2 com aquele gol do Túlio Túlio esticou o braço ajeitou com a mão ele disse que foi com a mão de Deus é verdade os pênaltis do Brasil venceu por 4 a 2 no Equador em 93 no Equador em 93 6 para a Argentina 5 para o Brasil Ronaldo chegamos a 28 minutos no primeiro tempo Zanetti e Ronaldo jogam no mesmo time Ortega 1 para a Argentina 0 para o Brasil bem diferente dos outros jogos o Vanderlei conversando muito com o Incandinho acabou de comentar com o Incandinho que o Ronaldo está muito sozinho alguém que encostar para ajudar ele a todos os detalhes no gramado ao lado do Vanderlei com Bruno Volosz Roberto Carlos vai receber um cartão amarelo vem cometendo sucessivas faltas de Ortega e o Simeone já chegou junto do Roberto Carlos dizendo não faz assim não 28 minutos Roberto Carlos recebeu esse cartão 1 para a Argentina 0 para o Brasil Pochettino cobra Dida com 1,95 sobe com Martim Palermo o Candinho comparou com o Serginho que foi seu companheiro na seleção de 82 a comparação procede Júnior? é como estilo de jogo os dois jogam na área os dois jogam com a perna esquerda usam muito o corpo evitando do zagueiro de antecipar giram normalmente o zagueiro contato do corpo a corpo no estilo é bem semelhante Antônio Carlos João Carlos Amoroso buscando o jogo Rivaldo Emerson optou pela jogada individual se deu bem botou na frente escandeio para o Brasil os dois zagueiros brasileiros João Carlos e Antônio Carlos indo para a área da Argentina preparador físico da seleção Antônio Melo disse que o João Carlos tem um tempo de bola espetacular aí está Ronaldo sempre um motivo de preocupação para a defesa da Argentina Sorin fez o gol do jogo passamos nos 30 acorda o torcedor brasileiro aqui em Cidade do Leste na cobrança Roberto Carlos o Rivaldo fica no primeiro pau Ronaldo na pequena área Amoroso no segundo pau cobrança fechada Burgos ótima reposição Ariel Ortega Zé Roberto na marcação Zanetti corre livre atrás Ortega perdendo a bola para o Zé Roberto Antônio Carlos é o zagueiro técnico da zaga do Luxemburgo ele pediu a devolução o Amoroso prendeu Antônio Carlos ficou no meio do caminho falta no Emerson você vê que a Argentina não deixa a seleção brasileira a jogar com liberdade na zona de armação da jogagem para sempre a jogar Roberto Carlos Roberto Carlos a falta é bem central tanto faz depende inclusive também da colocação da barreira aí está Rivaldo jogador que preocupava muito os argentinos pela colocação da barreira muito mais com o pé esquerdo a todo instante você tem os números do Scout exclusivo Sport TV esta foi a décima sexta falta cometida pela Argentina 32 minutos no primeiro tempo bom momento para o Brasil partiu Rivaldo no capricho GOOOOOOOL é do Brasil Rivaldo 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 batendo falta o Brasil empata no capricho colocado o Burgos ficou olhando para você curtir de novo Burgos para um lado bola para o outro ele tentou adivinhar ele saiu muito antes do Rivaldo bater na bola quer dizer o Rivaldo só caprichou na pontaria ele saiu antes para tentar adivinhar para poder chegar na bola com mais rapidez foi o segundo gol do Rivaldo na Copa América Bruno Veloci e a festa no banco muita vibração do técnico Wanderley que fez um comentário com o Tandinho dizendo que agora o Rivaldo vai crescer no jogo 15º jogo do Rivaldo com a camisa da seleção e foi o 14º gol dele também com a camisa brasileira 33 minutos no primeiro tempo gol para dar uma tranquilizada no time não Júnior não só bater uma tranquilizada mas também para que isso possa dar um pouco mais de confiança para o Rivaldo vai Luiz depois da falta da casa um para o Brasil um para a Argentina cobrança fechada bola volta a ser Argentina e que Almejo passe Cafu a torcida gostou o Brasil sai jogando pela direita na velocidade do Cafu ele insiste no lance você está vendo o que eu estou falando Luiz a respeito da jogada individual podia dar um break pisa na bola joga para trás mas estão insistindo nas jogadas individuais ainda mais com os argentinos que são bons marcadores Ariel Ortega Javier Zanetti Ortega xingou na frente do Antônio Carlos falta Sport TV o canal campeão Júnior a quem considere que o Ortega não é craque é apenas aquele jogador que pega toca muito bonito dribla bonito mas não é um jogador efetivo não é um jogador decisivo você concorda? mas é um jogador extremamente habilidoso é um jogador que se você der espaço para ele pela sua habilidade ele complica a sua vida a gente falava em termos de confiança de tranquilidade para a seleção brasileira esse gol do Rivaldo pode dar a ele Rivaldo porque ele sendo a peça de armação como ponte de referência para todos ele precisa dar um pouco mais de velocidade ele está brecando quer dizer tirando o ritmo às vezes com uma jogada de contra-ataque dando dois test-tops na bola 35 minutos no primeiro tempo cobrança de falta para a Argentina escanteio aí o Dida um para o Brasil um para a Argentina atenção para aquilo aqui eu confesso que não sei o que é a luz mas o Rivaldo está gritando isso agora você reviu a cobrança de Juan Román Riquelme pode ser sabe o que é Bruno que o Brasil coloca aqui amoroso Ronaldo e Zé Roberto para uma bola se por acaso o Dida sair para armar esse contra-ataque em velocidade Riquelme cobrando o escanteio na entrada da pequena área a sobra é de Ronaldo falta nele falta no melhor do mundo em 96 e 97 é sempre bom a gente lembrar Luiz que se o jogo terminar empatado a decisão vai para os pênaltis Cafu amoroso pediu e recebeu um para o Brasil um para a Argentina esse é Emerson do Bayer River da Alemanha ele foi derrubado a torcida grita pede um cartão Simeone recebeu um cartão aos 25 do primeiro tempo aí vai o Capu pressiona o senhor Gustavo Mendes que é o árbitro do Uruguai falta foi cometida pelo González preocupado Vanderlei Luxemburgo que dirigiu a seleção brasileira em 13 jogos com 9 vitórias 3 empates e 1 derrota Simeone marca Ronaldo falta perigosa a favor do Brasil cobrança fechada Burgos tirando de soco Roberto Carlos Ortega aperta Roberto botou na frente Zanetti divide a bola é brasileira 37 no primeiro tempo 1 para o Brasil 1 para a Argentina Antônio Carlos subiu Burgos ele repõe bem a bola Martim Palermo Riquelme Ortega perdeu o burrito Ortega Alberto Carlos Rivaldo Cafu passou na direita passou pediu e não recebeu falamos quase ao mesmo tempo Júnior era isso mesmo ia chamar atenção para a passagem do Cafu nessa hora é certa porque ele vem como elemento surpresa ele já não está naquela posição Zanetti Ortega boa antecipação lançamento para o Amoroso dominou botou entre as pernas vingou o toque para o Ronaldo bola recuada Burgos Ronaldo aperta sai jogando Roberto Ayala deu para a gente ouvir agora o pedido do técnico da Argentina Marcelo Pielsa para que o Ortega entre no jogo que jogada do Amoroso deu uma entortada sensacional seria melhor se ele tivesse acertado o passo de esquerda deixar o Ronaldo na cara do gol Roberto Carlos um para o Brasil um para a Argentina valendo uma vaga nas semifinais Ronaldo Amoroso pediu Ronaldo botou na frente prendeu passou no meio de quatro Simeone elogiou muito a atuação do Ronaldo contra o Chile Rivaldo caiu chamou a falta Sorin Ortega esse contra-ataque pode ser perigoso Ortega tem habilidade ficou no mano a mano vem João Carlos José Roberto Amoroso pede o cruzamento bola fechada para Amoroso impedido Rivaldo também estava adiantado Simeone falou que aquele giro que ele deu no jogo contra o Chile foi giro de melhor do mundo é a prova da recuperação dele mas eu acho que essas jogadas individuais centralizadas elas precisam acontecer quando você tiver um pouco mais de espaço até porque a seleção da Argentina está muito fechada você sai de um sai de dois no terceiro ele já está colado pode acontecer mas é difícil acontecer essa jogada da forma como está Ortega caiu Sport TV o canal campeão na cobrança Riquelme Palermo se posiciona pede o cruzamento na direção do Martim Palermo é chamado de é loco bom design do Roberto Carlos Ortega um para o Brasil um para a Argentina de Zanetti Gustavo Mendes olha Zanetti Antônio Carlos disputa o campeonato italiano Antônio Carlos Amoroso que também joga no campeonato italiano foi para o Parma agora por 30 milhões Ronaldo Júnior 1x1 é um resultado justo é a seleção brasileira inclusive melhorou depois do gol está jogando com um pouco mais de confiança fugindo bem da marcação dos argentinos que estava acontecendo no setor de meio campo Dida deu um presente para o Burrito Ortega cruzamento fechado demais tiro de meta para o Brasil Maria Ortega jogou no River Plate foi revelado pelo River que teve um timaço com o Gariardo Ortega Francescoli Crespo Marcelo Salas time campeão da Libertadores em 96 Ronaldo viu a subida do Roberto Carlos mais uma falta do Roberto no Burrito Ortega chegamos a 42 minutos um para o Brasil um para a Argentina aqui em Cidade do Leste no Paraguai o trabalho do Ortega na parte tática está sendo interessante porque ele procura vir sempre junto com o Roberto Carlos para evitar que o Roberto chegue sozinho aqui para fazer os cruzamentos ou então para fazer uma finalização na hora da virada de jogo da seleção brasileira falando em virada olha só Samuel virou para lá para cá o lance do amoroso Ronaldo um Brasil um Argentina dos grandes clássicos do futebol mundial para você no Sport TV Simeone perdeu caiu Ronaldo com a bola dominada Cafu vai passando na direita Zé Roberto estava totalmente livre aqui na esquerda Gonzales puxando o contra-ataque da Argentina Ortega caiu para a esquerda falta do Emerson só que antes Gonzales botou a mão no peito do Emerson mas ele está com a posse de bola ele pode até tentando proteger fazer esse tipo de coisa o Emerson acabou de dar uma dura eu acho que foi no Rivaldo pela assistência dessas jogadas pelo meio Riquelme na cobrança Ortega também está na bola falta a favor da Argentina Ortega bateu Dida firme no meio do gol Copa América 1999 aqui no Sport TV todos os jogos no seu canal campeão Rivaldo Moroso pediu na frente Ronaldo está no meio ele tem o Cafu pela direita incissiu na jogada pelo meio perdeu passamos dos 44 primeiro tempo de jogo aqui no Sport TV Riquelme entrada na bola a torcida da Argentina reclama Bielsa também e pelo menos até agora não subiu nenhuma placa de quanto tempo será dado desconto se é que teremos algum tempo a ser dado desconto Zanetti dois já crescem ainda Javier Zanetti um jogador que protege muito bem a bola boa bola no meio Martim Palermo bateu Dida Palermo insiste na rede pelo lado de fora é que caiu no pé direito do Martim Palermo Reveja totalmente livre aí ele pega no pé direito chuta forte Dida defende com o pé direito caiu Palermo ajeita para a esquerda e bate na rede pelo lado de fora já passamos dos 45 Sorim fez o gol da Argentina Rivaldo empatou para o Brasil Simeone Simeone foi campeão da Copa América em 91 no Chile jogador bastante experiente Riquelme pediu a falta ela foi marcada ela foi marcada falta do Flávio Conceição no Riquelme Walter Samuel vai tentar a cabeçada você viu a passagem do Samuel Riquelme como se saiu nenhuma alteração nas seleções para o segundo tempo saída da Argentina na segunda etapa valendo mais uma vaga nas semifinais rola a bola começam as emoções do segundo tempo Copa América 99 aqui no Sport TV todos os jogos com transmissões especiais hoje chegaremos com certeza a mais de 3 horas de transmissão um para o Brasil um para a Argentina lançamento para o Sorin Junior você mexeria na seleção brasileira agora para o segundo tempo? não eu acredito que o Vanderlei vai esperar até um pouco mais de rendimento de alguns jogadores na parte ofensiva e na parte coletiva também porque eu acho que isso é a verdade que está faltando Cafu tentativa do Emerson a bola é da Argentina Emerson foi revelado pelo Grêmio Martim Palermo falta do João Carlos Palermo é casado com uma brasileira Jaqueline Lucena e ele reservou o quarto para a mulher até o dia 19 está acreditando que a Argentina vai chegar à final temos um minuto no segundo tempo um para o Brasil um para a Argentina último toque foi do amoroso Riquelme Flávio sempre em cima dele e a falta aí você vê é louco Marcelo Bielsa Argentina tem dois loucos o técnico Marcelo Bielsa e o centroavante Martim Palermo por motivos evidentemente diferentes Bielsa tem um stick tem tics nervosos fala pouco Riquelme batendo falta para a Argentina Brasil tem errado nessa marcação dessas cobranças de falta com esses cruzamentos não tem Júnior eu acho que tem que procurar fazer a marcação homem a homem já que você tem bons cabeceadores no time adversário esquecer essa marcação para o Zona porque eles estão marcando para o Zona tem que pegar homem a homem encostar no adversário para não deixar nele ter a iniciativa para sair para o impulso Rivaldo fez o gol do Brasil Sorin marcou o gol da Argentina Zé Roberto Rivaldo protege bem Gonçalo e Santo cometer a falta bola trabalhada na esquerda para Roberto Carlos Ronaldo caiu na esquerda Zé Roberto Rivaldo Emerson avança com a bola dominada pelo meio Zé Roberto gira Ronaldo bateu GOL é do Brasil Ronaldo o Brasil vira o jogo aqui no Paraguai Ronaldo batendo seco de fora da grande área o torcedor festeja com a bandeira Emerson pra Zé Roberto ele ajeitou Ronaldo bateu no canto dois para o Brasil um para a Argentina Júnior esse gol tranquiliza o time de vez bota o jogo nas mãos do Brasil é lógico agora você joga com a vantagem mas foi a primeira jogada na verdade que o Brasil teve uma certa liberdade ali pelo meio Zé Roberto foi inteligente deu a deixadinha ali pro Ronaldo e o Ronaldo mais ainda que o goleiro tava coberto ele bateu aquela bola rasteira que não tinha chance nenhuma para o gol Bruno Valas e esse foi o quarto gol do Ronaldo na Copa América ele agora é o artilheiro da competição Ronaldo que está fazendo hoje o seu jogo de número 53 com a camisa da seleção e marcou o seu trigésimo quinto gol com a camisa amarelinha gol que você está revendo no esporte e a bola passou entre as pernas do Pochettino ele bateu a bola fora da área mas uma bola colocada mais precisão do que potência festa brasileira aqui no Paraguai do que a gente falava Júnior no jogo passado a forma física já voltou a técnica ele recupera aos poucos e essa foi uma prova de que a parte técnica começa porque você bater uma bola dessa forma de fora da área com a precisão que ele botou é porque a forma técnica começa a ser apurada Cafu três na jogada com o Cafu Emerson chega também jogadores brasileiros não devem entrar nesse tipo de provocação nesse tipo de confusão o Brasil pode perder jogadores para as semifinais Gustavo Mendes não deu essa falta daqui pareceu falta claríssima Ronaldo a bola brasileira no Manamano Ronaldo bateu para fora tinha que ter tocado essa bola essa era uma jogada para fazer combinada não era para ele sozinho e o Rivaldo sentindo muitas dores agora vai ser atendido pelo Botor e o Cafu e o Cafu reclamou muito dizendo que o Bandeira viu ele receber quase uma cotovelada da Argentina você reviu o lance Gustavo Mendes a um passo da jogada cinco minutos o Brasil está na frente dois para o Brasil um para a Argentina Sport TV o canal campeão poupança real para quem pensa no amanhã vamos ao gramado com o Bruno Voloz o Candinho está pergando o tempo inteiro aqui não entra nessa não Brasil tem 100% de aproveitamento nesta Copa América e o Bielsa mandou todo o banco para o aquecimento seis minutos segunda etapa dois para o Brasil um para a Argentina Sorin errou o passe Sorin Rivaldo na briga com o Samuel esta é a Copa América aqui no Sport TV já estão classificados para as semifinais México Chile e Uruguai Sorin jogou no Argentino Júniors no Juventus da Itália está no River Plate joga muito Riquelme Sorin lembrando que a Argentina não tem na sua seleção Redondo Batistuta Verón Claudio Lopes Sencine Almeida Crespo chamou Abel Balbo mas sempre revela jogadores como Riquelme sete minutos no segundo tempo dois para o Brasil um para a Argentina Antônio Carros ganhou no alto González com a sobra falta em Cristian González González é jogador do Saragossa da Espanha você está revendo o lance Riquelme na cobrança bola toca na barreira bem Roberto Carlos a bola passou no meio da barreira todo o time brasileiro recuado Samuel levanta para Martim Palermo Antônio Carros ganha no alto Antônio foi na experiência agora né deu uma seguradinha não ele fez aquele corpo a cor para ele estar que o jogador pudesse sair já que a bola ele tinha que vir um pouco para trás ele ia pular caminhando para trás González optou pela jogada individual entrou o dribando derrubado o González falta do Emerson quando ele comentou agora muita falta ali perto não pode pode mesmo não ainda mais que você tem bons cobradores do outro lado né temos oito minutos no segundo tempo Brasil já cometeu dezenove faltas a Argentina tem 21 faltas cometidas números no scout exclusivo esporte TV para você tem uma falta ensaiada ali Luiz que é aquela rolada de bola para o Palermo que chuta muito forte Zanetti está livre ali parado na direita também ali o Roberto já está encostando e o Pochettino está aqui na esquerda Riquelme na cobrança a bola passa pela barreira Dida vendida reposição para o Rivaldo estava meio distraído Rivaldo veio não completamente distraído estava de costas está impedindo amoroso ele estava de costas para a bola e o Dida fez uma saída rápida ele tem que voltar é olhando para o jogo a bola não estava parada porque se ele consegue dominar de um Dida com as mãos tinha armado contra o atalho aqui no Sport TV você tem os comentários do Craque Júnior já fez gol na Argentina em Copa do Mundo boas lembranças em Júnior foi o único mas foi um golaço temos quase 10 minutos condição legal Gonçalves no cruzamento Antônio Carlos tira de cabeça Javier Zanetti Ronaldo na marcação essa marcação está muito longe tem que encostar Zé Roberto tenta encostar sai o cruzamento Cafu tirando de cabeça a sobra de Sorin Sorin insiste Gonzales o Brasil recua muito chute cruzado o Dida agora é a saída rápida está vendo deposição para o Amoroso já passamos dos 10 minutos no segundo tempo Luxemburgo orienta o time brasileiro está pedindo o que Vanderlei Bruno? está pedindo para o Dida mais rapidez na reposição de bola perfeito porque está ficando homem a homem aqui o Amoroso e o Ronaldo são mais velozes que os os zagueiros argentinos isso ele pode tirar partido pela boa reposição do Dida dois para o Brasil dois para o Brasil um para o Argentino Brasil virou chegamos agora a 11 minutos segundo tempo de jogo aqui no Paraguai Cafu a bola é brasileira o Capu foi convocado 109 vezes para a seleção fez 83 jogos e marcou 3 gols derrubado derrubado o Emerson tem que tocar essa bola e se movimentar não adianta tocar e ficar parado sem dar opção para o companheiro Vanderlei não gostou dessa jogada Copa América 99 chegamos a 12 minutos no segundo tempo dois para o Brasil um para a Argentina Antônio Carlos absoluto no lance Júlio do Vampeta está fazendo muita falta olha Luiz é um jogador que tem um sentido de armação e marcação muito boa ele tem um equilíbrio muito grande nesses dois nesses dois fundamentos mas por enquanto o Flávio está dando conta do recado tranquilamente a Argentina errou 27 passes o Brasil tem 18 passes errados a todo instante os números do Scout Sport TV trazem para você os detalhes comprovam os comentários do Júnior Cafu Rivaldo com espaço bateu de muito longe inclusive porque agora está começando a aparecer os espaços na frente da zaga da Argentina eles estavam fazendo aquela boa marcação até o gol de empate do Brasil depois relaxaram um pouco a seleção brasileira melhorou e agora depois do segundo gol como subiram um pouco para tentar o empate começam a aparecer não tem necessidade de você às vezes fazer uma tentativa como essa agora do Rivaldo procurar tocar um pouco mais a bola até aproveitando esse espaço que começa a aparecer Ortega tem o Palermo na frente bola para Martim Palermo corte foi do João Carlos Sorim então presente para o Rivaldo daí para Ronaldo já foi atropelado ali pelo Pochettino Roberto Ayala Ariel Ortega Roberto Carlos na marcação bem Roberto na raça torcida gostou e a falta no Zé Roberto Zé Roberto jogou na portuguesa no Flamengo está no Bayer Leverkusen da Alemanha a torcedora está sorrindo agora o resultado é justo João como só aconteceu no primeiro tempo a Argentina conseguiu aproveitar a sua oportunidade e o Brasil também naquela bola do Ronaldo Portega presente para Martim Palermo Roberto Carlos toca na bola Dida Roberto Carlos Brasil 2 Argentina 1 aqui no Sport TV Ronaldo puxado puxou foi puxado bola para o Burgos a jogada com Walter Samuel agora o Antônio Mello coloca todos os jogadores suplentes do Brasil no aquecimento Pochettino Palermo Ortega falta do Roberto Carlos Zanetti ajeitou com o braço auxiliar deu auxiliar marcou juiz mandou seguir esse é Rivaldo 3 na marcação passadas largas vem Rivaldo com a bola dominada deu Cafu na direita Emerson esse é Cafu Sorin já ficou 16 minutos no segundo tempo 2 para o Brasil 1 para a Argentina você está rendendo a jogada do Cafu Palermo Gonçalves pisou na bola torcedor gostou Simeone torcedor evidentemente do Brasil Riquelme Zanetti com espaço do jeito que ele gosta Ortega Zanetti pediu devolução falta perigosíssima Emerson não acredita e o Vanderlei acabou de falar para o Candinho novamente o que eu estou dizendo foi falta de um ele já tacou por trás está vendo apesar que o Ortega é um daqueles que qualquer toquezinho nele ele se joga não precisa nem encostar muito que ele já está se jogando mas o erro já vem de você deixar ele dominar numa bola de frente ali você tem que obrigar ele a ficar sempre de costas ali Ortega já recebeu nove faltas algumas nitidamente cavadas Riquelme na cobrança já bateu duas essa é a terceira dele partiu Riquelme bateu para fora chegamos agora a dezoito minutos no primeiro tempo segundo tempo de jogo dois para o Brasil um para a Argentina Copa América 1999 aberto Carlos aperta Antônio Carlos Capu vai para Rivaldo se mantiveram o resultado o Brasil vai pegar o México nas semifinais Zé Roberto agora é a vez do torcedor brasileiro gritar olé Cafu Sorim tirando Sport TV o canal campeão o Pia de Palio o mais moderno da categoria Martim Palermo Ariel Ortega Valermo caiu pela direita bala não chega no Sorim Gustavo Mendes não deu falta Samuel Burgos Júnior agora um time melhor no campo as duas seleções as duas seleções estão procurando o Brasil recuou muito tem que procurar fazer essa marcação um pouco mais à frente para poder roubar essa bola no campo da Argentina Rivaldo olha o toque está impedido e a Argentina veio meio desorganizada para o ataque e isso faz com que a seleção brasileira não possa fugir um pouco do sentido de marcação que começou fazendo bem nesse segundo tempo porque acontece aquela falta que aconteceu ali em cima do Ortega não pode porque ele já dominou a bola na frente da área sozinho ele é um jogador habilidoso pode criar problemas e está errando muito na saída de bola que jogadas que normalmente não acontece Sorin passamos dos 20 minutos no segundo tempo o Brasil virou o jogo dois para o Brasil um para a Argentina Gustavo Lopes daqui a pouco na Argentina ganha também está fazendo aquecimento aqui Julio você acha que a Argentina vem para cima do Brasil agora? é, ele vai ter que mudar não vai poder esperar muito inclusive porque o resultado é adverso vai tentar se abrir um pouco mais o Gustavo Lopes é um homem de frente habilidoso rápido esta é a Copa América no Sport TV com transmissões especiais Riquelme se livra da marcação toca no meio para González não há impedimento Sorin Riquelme travado pelo Roberto Carlos que dispara chega na frente na dividida não chegou atrasado Zé Roberto com a sobra o Cafu tem que aparecer aqui desse lado agora ele está aparecendo se o Ronaldo levantar a cabeça pega ele sozinho Ronaldo botou na frente optou pela jogada individual já está na grande área caiu o amoroso vai à loucura e agora a falta do Zé Roberto para Cartão Zanetti interrubado cartão amarelo para Zé Roberto e para o Burgos Júnior houve o pênalti do Roberto Ayala talvez eu acho que foi mais o Ronaldo ele parou o Ronaldo não tinha mais condição de chegar na bola essa é verdade por todos os ângulos para você no Sport TV o lance do Roberto Ayala com o Ronaldo duas alterações na equipe da Argentina Gustavo Lopes número 11 26 anos atacante do Zaragoza da Espanha e também o Cunha volante 29 anos do Bocaz você confirmou o cartão para o Burgos aí vê Marcelo Bielsa são boas essas entradas do Canha vamos ver quem ele vai tirar né Luiz ele deve tirar um dos zagueiros para poder tornar o time um pouco mais ofensivo e talvez um homem de meio campo porque o Canha é um jogador de marcação não é um jogador muito ofensivo aí você vê Martim Palermo viu mais uma vez no detalhe o olho do Palermo 23 minutos Beto daqui a pouco no Brasil Copa América 99 todos os detalhes no gramado com Bruno Volosz o Brasil virou o jogo Rivaldo Rivaldo fez de falta o primeiro gol brasileiro Ronaldo marcou de fora da área o segundo Bola para ele para Ronaldo começou no São Cristóvão do Rio foi para o Cruzeiro do Cruzeiro para o PSV do PSV para o Barcelona do Barça para o Internacional Emerson de fora uma bomba uma das vantagens do jogador brasileiro que atua na Europa para o Júnior ele aprende a chutar de fora ele tem como característica também esse chute de fora da área é muito treinado nos clubes europeus até porque os gramados dão condição para você fazer isso também o Gustavo Lopes entrou no lugar do Sorin e saiu o Simeone para a entrada do Canha número 29 ele desloca o Samuel aqui para o lateral esquerda deixa o Ayala mesmo capengano que ele está com aquele problema na panturrilha desde o início e coloca o Gustavo lá na frente Palermo subiu Roberto Carlos Antônio Carlos 24 minutos no segundo tempo Zé Roberto beleza de toque esse é Ronaldo ele corta para o meio Rivaldo o Zé Roberto livre na esquerda tocou na direita para o Cafu e Mal aí você vê o Canha que entrou com a camisa número 18 no lugar do Simeone dois para o Brasil um para a Argentina já passamos dos 25 minutos no segundo tempo a pouco mais de 20 minutos da última vaga nas semifinais da seleção brasileira Chile e Uruguai estão em uma das semifinais o México joga com o vencedor desse jogo mais uma falta na entrada da área Gustavo Lopes derrubado sem querer ser repetitivo o Luiz o Vandor Meia agora vem andando para o banco e falou para o Pandinho o seguinte não é possível né até agora o Riquelme bateu todas agora o Ortega pegou a bola preocupado no Xemburgo Dida fez 19 jogos na seleção e levou 12 gols seleção principal Ortega batendo falta para fora tiro de meta para o Brasil ainda bem que eles não estão com o pé calibrado você vê que passou bem longe não deu nem para assustar o Dida mas foram quatro faltas já naquela zona ali perto da linha da grande área que se bem batida complica o goleiro da mesma forma como o Rivaldo fez o primeiro gol do Brasil o Xemburgo vai orientando o Beto o Xemburgo gostou muito da atuação do Beto o Anderley elogiou muito a atuação do Beto como segundo homem na parte defensiva porque o Beto conseguiu no jogo contra o Chile dar uma demonstração que pode também jogar naquela posição primeiro que acontece a bola foi metida para o Cafu está ele sozinho lá contra dois argentinos não encosta ninguém tem que encostar você tem que juntar dois, três jogadores nas laterais do campo para poder tocar essa bola não deixar o seu companheiro tentar e resolver as jogadas individualmente Sai Zé Roberto Cafu dois para o Brasil um para a Argentina no Sport TV o canal campeão visa tudo o que você precisa é é é é é ele vai colocar o Beto um pouco mais pelo lado direito Para poder dar uma ajuda aqui no Cafu Já que eles reforçaram o lado esquerdo aqui também Com o Gonzalez, né? E o Zé Roberto sai bastante aplaudido Inclusive pelo pandinho aqui no banco O Zé Roberto tinha um cartão amarelo também Que recebeu os 22 do segundo tempo Aí o Beto Tentando um lançamento para o Cafu Falta do Cafu No Samuel O Zé Roberto é um dos batedores oficiais do Brasil Caso a disputa acabe nos pontos Mas agora está fora ela Palermo ganha no alto Martim Palermo Riquelme desarmado Rivaldo chega na frente do Ortega Roberto Carlos Amoroso Vanderlei aplaudiu É porque a ideia é boa A execução não foi boa não Mas a ideia era boa Boa foi essa finta de corpo do Rivaldo Que beleza Você reviu Vinte e nove minutos no segundo tempo Brasil dois Argentina um Aqui no Sport TV Canha Gonzalez Canha Saiu com o bola e tudo Beto Beto de Trivela Para o Ronaldo Na velocidade Amoroso pediu Amoroso pediu O Rivaldo passou livre na esquerda Amoroso impedido A jogada era com o Rivaldo Do lado e de lá Ronaldo não viu Veja no alto no vídeo Rivaldo totalmente livre O Brasil tem que aproveitar esses contra-ataques para matar o jogo Porque a Argentina joga com risco muito grande E os espaços vão começar a acontecer Nesses contra-ataques é que você tem que fazer o terceiro gol para ficar tranquilo Porque eles estão com três atacantes quase que fixos lá na frente Além dos dois homens que jogam pelas laterais Saindo para apoiar O Donnerley agora chamando a atenção dos jogadores de trás Pedindo para que eles acertem a bola aqui para chegar no ataque Passamos dos 32 para o Brasil Um para a Argentina Transmissões especiais Todos os jogos da Copa América Só aqui no Sport TV O Carlos toca mal Mais uma falta em cima de Ariel Burri Tortega Na cobrança Riquelme Samuel vem tentar a cabeçada O Pochettino também Riquelme bola fechada Dida no alto dele Tem um metro e noventa e cinco O goleiro do Lugano Ele bateu direto mesmo Ele não fez cruzamento não Porque o Dida já estava um pouquinho mais na frente E ele tentou cobrir o Dida mesmo naquele ângulo do lado de lá Amoroso está reclamando da bola Você viu a jogada de Zanetti Com o Amoroso E aí Luxemburgo gesticulando Tem que encostar alguém ali no Roberto para tocar Tem nove metros e quinze para você tocar a bola Roberto Carlos na velocidade pela esquerda Tirando o Pochettino Martim Palermo do Boca Martim Palermo do Boca Riquelme João Carlos aperta Canha tocou na direita Ortega Bonito giro Palermo pediu cruzamento Bola no alto para Palermo Olha o Lopes Caiu Pênalti marcado Derrubado o Gustavo Lopes Pênalti a favor da Argentina Vamos rever Beto derrubando o Gustavo Lopes O Lopes foi para proteger a bola O Beto entrou Nem precisava Porque ele estava de costas Consolado o Beto Ayala é o cobrador oficial agora Depois que Palermo Perdeu três contra a Colômbia Vamos rever o lance com atenção O Vanderlei disse o seguinte Luiz Que você está reprisando o lance Foi Pênalti Trinta e dois no segundo tempo Batendo Roberto Ayala Jogador do Milan da Itália A Argentina pode empatar o jogo O Guaiala batendo o pênalti Dida de novo Defendendo o segundo pênalti Na Copa América Dida O Paulo César Guzmão Mandou o Dida esperar a cobrança E sair na boa Dida Cumpriu a orientação Do seu treinador de goleiros Saiu na boa Pegou mais um Dida 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 Grande defesa Se aproveitando De toda a sua envergadura É porque O Ayala Deu A entender Que iria bater colocado Não ia bater forte É o que acontece Ele esperou até o último momento Como é um olheiro grande Deu tempo E a bola Não foi muito forte O Dida Conseguiu fazer essa defesa Bruno Volos Muita vibração Aqui do Vanderlei No banco E agora ele pede Para que o preparador físico Antônio Mello Apresse o aquecimento De alguns jogadores Que estão lá atrás Mas não quis dizer o nome É um deles É o Rivaldo Já está cansado Já não aguenta Ele precisa dar uma reforçada Ali no jogador Ali de frente Para que dê mais velocidade Gonzales López Cristiano Daqui a pouco no Brasil Deve forçar então O jogo aéreo No Cheburgo Seria isso Júnior Só se for para ele tirar O amoroso Dois para o Brasil Um para a Argentina Que perdeu um pênalti Sport TV O canal campeão Época O prazer de ler Sai amoroso Estamos quase 35 minutos Bem Emerson Beto Bola passou pelo Rivaldo Rivaldo e Flávio Conceição No antidoping Repetindo 20 no 7 Cristiano Lugar De amoroso no Brasil Confirmando que o Júnior Falou Ortega Cava Se desentendeu ali Com o Antônio Carlos O Roberto chegou Para afastar os dois O Brasil não pode entrar nessa Olha o Roberto Carlos Já tem um cartão amarelo Se o Roberto receber vai ser o segundo Foi o que o juiz gesticulou para os jogadores argentinos Não, ele foi e separou Amarelo para Ariel Ortega Lance parecido com o do Ortega com o Van Der Sar na Copa Quando ele cabeceou o goleiro holandês É, mas o Roberto foi lá e meteu a mão na cara dele Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Por isso que ele ficou irritado O Roberto foi separar, mas Tirou uma casquinha É, 36 minutos Brasil e Argentina Até que tivemos nesse jogo poucos lances assim Christian Que pode estar indo para o Paris Saint-Germain Entrando no lugar de amoroso Bola no alto para ele, para o Christian E aí, Alain Bora, Júnior Palermo perdeu três pênaltis Aiala um É, um dado bem Bem interessante, né Na mesma competição E gols que poderiam mudar completamente A trajetória da Argentina na competição Aí está o Burrito Ortega Trinta e sete minutos Dois para o Brasil Um para a Argentina Cruzamento para Palermo João Carlos subiu Lopes bate Existe Gustavo Lopes Na boa Perfeito desarme do Emerson Beto Saiu jogando mal Riquelme Gustavo Lopes Tenta a Argentina pela esquerda Brasil dois Argentina um A bola é brasileira Peonarrasso Capitão Cafu Antônio Carlos Palermo chegou A bola fica com Gustavo Lopes Na grande área Antônio Carlos na marcação Palermo cruzando para a área João Carlos tira Javier Zanetti A Argentina busca o segundo gol Capu tirando Dois para o Brasil Um para a Argentina O Brasil virou a partida Todo o time brasileiro recuado A Argentina pressiona Martim Palermo Vem Flávio Vem Flávio Zanetti Canha Roberto Carlos cerca Aplausos para Roberto Carlos João Carlos marcando em cima Clávio Conceição Tem que sair a defesa Está vendo O Brasil está encolhido Tudo aqui atrás Sai um pouco mais a defesa Adianta o meio campo Para tirar esse espaço Da seleção argentina Cristiano dividiu Samuel Samuel se atrapalhou Deu um presente para o Vivaldo Que meteu a falta Calma Calma Ganha tempo Antônio Carlos Eu ia meter a mão na bola O juiz sem apitar Está vendo Quer dizer A seleção brasileira Não consegue trocar Três passos Quer dizer Fica difícil Com isso A pressão da Argentina Vai aumentar mais ainda E temos jogo pela frente 39 Muito jogo Burgos Adiantou demais Na frente do Ronaldo Vai ala Canha Ele vem com a bola dominada Tentou passar no meio de quatro Vamos nesse contra-ataque Rival Ele tem que tocar a bola Senão não adianta Vai trazer aqui Vai Lúcio Lopes de fora Essa saída de contra-ataque Não adianta você querer driblar Sabe por quê? Porque se você passar pelo adversário Ele mesmo para a jogada Você tem que sair Na jogada combinada Toca e sai Que você mesmo vai receber Um pouco mais lá na frente Ficou claro agora Nessa jogada do Ronaldo Ele tem para tabelar com ele O Ronaldo Tem o Christian Que trabalha meia-bola Além disso Ele é um jogador Que tem habilidade e velocidade Pode fazer isso tranquilamente Passamos nos 40 minutos Passamos nos 40 minutos Passamos nos 41 Burgos O Brasil agora tem ganhar um tempo Mas tem que ganhar um tempo Com a posse de bola Não é ganhar tempo Porque a bola saiu para a lateral Não tem que ficar com a posse de bola Mesmo porque essa bola na lateral pode ser É lógico É uma bola dividida Está vendo? Olha a batida Como foi Tem que ficar com a posse de bola E a posse de bola é da Argentina Copa América para você Todos os jogos no Sport TV Passamos nos 42 minutos Olha o Riquelme Ortega Canha tocando com Martim Palermo Ele gira para ninguém E gira para o Dida A gente fala tanto em Valorizar a posse de bola O Dida saiu jogando agora Falta para o Brasil Júnior da Argentina Tem 58% de posse de bola na partida Mas isso em função Desses últimos 15 minutos Que a seleção brasileira Joga quase que dentro do seu campo O tempo todo Não consegue trocar dois três passos Beto Fazendo o lançamento para o Christian Burgos Sai do gol Esse é Canha Pochettino Passamos dos 43 no segundo tempo Dois para o Brasil Um para a Argentina Mais uma vez Toda a seleção brasileira recuada Lopes Tentando o Ortega no meio Rivaldo Ronaldo Rivaldo Christian se desloca Ronaldo está livre na esquerda Rivaldo prendeu Eu não vou falar mais nada Porque senão de repente vão pensar Até que Mas é a jogada Luiz Não adianta Aí sim Aí está certo Segura Toca para trás Entendeu? Mas na hora do contra-ataque Não Você tem que jogar Ela Com a possibilidade de primeiro Ortega João Carlos Antes do Palermo Roberto Carlos Ronaldo se apresentou no meio Marcação do Canha Tem que encostar alguém lá Já está indo o Ronaldo Para tocar a bola Senão vai perder Roberto Na jogada individual Passou bonito Roberto Ele poderia até levar vantagem Mas levou uma pancada no rosto 44 minutos no segundo tempo E ele se irritou Deu um bico na bola Ele já Pode esquecer Que ele já tem um cartão amarelo Olha o Pochettino Deixou um ombro Olha lá Ele dá um bico na bola Está vendo? Podia até ter tomado um amarelo Mas não foi o ombro não Foi a mão Agressão Maurício Pochettino É do Espanhol É adversário do Roberto Que joga no Real Madrid Brasil perto de uma vaga Nas semifinais Contra o México Olha Luiz Com justiça Porque a rigor A Argentina De chance mesmo Nesse segundo tempo Só teve o pênalti Até porque Foi uma bobeira Do Beto ali Que não precisava Chegar junto ali Do Lopes Que ele estava de costas Teremos mais dois minutos Dois minutos De acréscimos Ronaldo na cobrança Bateu a falta para o Brasil Tiro de meta para German Burgos Passamos dos 45 e 30 Vão permanecendo Na Copa América Brasil Mexe com o Chile E Uruguai Dois dos favoritos Saem Argentina e Colômbia Pouco mais de um minuto Para a Argentina Tentar um gol O Brasil tem Mais do que nunca Que valorizar A posse de bola Banco da Argentina Pede para que Todos os jogadores Avancem Beto Chutão para frente Burgos Passamos dos 46 Aí o Candinho Expressão nervosa Burgos Christian Chega agora No Ayala Tome chutão A Argentina vai tentar No Abafo Ayala toca mal Beto divide Rivaldo com a sobra Vai para Roberto Carlos Está em uma condição física Impressionante Ele está terminando O jogo sobrando Ele falou durante a semana No Sport TV News Que está melhor fisicamente Do que o Steve Na França Se vê Se vê Além da maturidade Amadureceu bastante Ele depois da Copa Do ano passado Lançamento para o Palermo Antônio Carlos Ganha no alto Temos quase 47 minutos Mais um cruzamento Fechado Essa é sua Dida E aí o Palermo Chegou no Dida Cartão amarelo Para Palermo Amarelo para Martim Palermo Centroavante do Boca Se está revendo a jogada Do Palermo É louco Palermo Começou no Estudiantes Jogou no Estudiantes No Calçura 92 Era tudo que o Dida queria Que ele fosse lá Para dar um toque nele Para poder ganhar Esse finalzinho Beto fez o pênalti Você já confirmou O cartão amarelo Para Martim Palermo Cafu pede o grito Da galera O Brasil vai vencendo O Brasil vai vencendo A Argentina Sempre um jogo disputado Suado Nervoso Dois para o Brasil Um para a Argentina O Brasil é semifinalista Da Copa América O Brasil elimina A Argentina 2 a 1 Brasil Fim de jogo Bruno Volosch Jogadores brasileiros Comemorando muito A vitória Não poderia deixar De ser dessa forma Está aqui o Cafu Falando O Brasil semifinalista Cafu Ótimo O nosso trabalho Que nós viemos fazendo Até agora Deu resultado nisso Para muitos É um jogo violento Mas nós conseguimos Jogar futebol E ganhamos a Argentina Na bola E o Brasil merece Está onde está agora Era do jeito Que você esperava Um jogo catimbado Difícil Não Foi um jogo difícil Mas Até que um jogo tranquilo Não houve faltas violentas Como tantos falaram Eu acho que o Brasil Mereceu o resultado Está de parabéns Claro Eles tiveram condições De empatar Mas o resultado Do placar geral Foi legal Obrigado Cafu Um pouco preocupado Aqui A minha sou Tem uma confusão Aqui Mas Tudo acabou Calmo E o Emerson Vibrando muito A gente vê você Vibrando muito Contra a Argentina Tem que ser assim Ninguém ganha Antes não Nosso time Seleção Brasileira Foi bastante humilde Eu acho que fez o máximo Para vencer Isso foi o mais importante Essa união dos jogadores E é isso Mais uma vez Ninguém ganha antes É o recado do Emerson O Brasil Semifinalista da competição Deixa a gente continuar Se movimentando por aqui E tentar ouvir Uma palavra do Ronaldo Que sai muito assediado aqui Aqui o Ronaldo falando A gente por aqui Muita gente aqui Ronaldo Brasil Semifinalista Vamos falar ali Vamos falar Deixa a gente falar Valeu Obrigado.